Bom dia galera do canal Feira, Eventos e Criação no Nordeste Você chegou no canal galera, se inscreva, deixe seu joinha para fortalecer o canal Galera, hoje eu vou mostrar aqui, aquelas ovilhas que foram mostradas no vídeo anterior a vocês Que eu tinha comprado naquela feira Elas começaram a parir Olha aqui os filhotinhos delas aqui Já começaram a parir Graças a Deus está dando tudo certo É isso aí, quero agradecer a todos pela força de coração galera Se não fosse vocês eu não estava aqui É isso aí, chegou no canal, deixe seu joinha para fortalecer o canal galera Para que eu possa estar mostrando mais coisas aqui do Norte e do Nordeste Se não fosse vocês galera, eu não estava aqui A verdade é essa Já As que não pariram ainda estão bem amojadinhas Vou mostrar dali da frente para vocês Olha galera, como eu desenvolvo bastante Essa daqui tem Vai fazer quatro meses de idade Olha o tamanho dela já Tchau Ó Ó Ó Olha aí, galera As que não parem, estão bem amojadinhas E aí, galera É como eu ia falar para vocês As feiras aqui do As feiras que eu fazia aqui do Pernambuco A maioria das feiras Já foi suspensa Portanto, a gente vai passar um dia Sem trazer feira para vocês Pesquisa de preço, pelo menos aqui no Pernambuco Não sei se no Pioí No Ceará foi suspenso Vou se informar aqui e estarei passando para vocês Realmente é muito triste, mas é assim mesmo A gente tem que se conformar e pedir a Deus Com fé em Deus nós venceremos Muita chuva, galera Cria bastante pasta Pasta nativa mesmo Aqui em Andréstão Nem roça de capim É pasta nativa É isso aí, galera Quero agradecer a todos Um forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Show de bola Tamo junto É isso aí Vamos em frente E junto nós venceremos Valeu